Música 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 Ele me entrou O tempo para adorar Deixou seu amor Deixou o seu lar E me atarei Os pensamentos de mim Como ao pé do peça A dor A dor A dor de Deus A verdade A dor de Deus 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 Ele se mete e adora, não sabe que sua oração Quando o amor se vê 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 Amém. 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 E por a sua vida foi arremessado com o meu almoço. Açecado pelo esmeralho da paz. Chão feito e pra tua alma. Procurando a paz. Faz o seu louvor. Jesus está no seu lar. Não se ensina a gente. O Senhor é o meu almoço. O Senhor é o meu almoço.